Eles têm um visual único e são apaixonados pela cultura hip-hop. Assim, é um grupo de dança de rua de São José dos Campos que tem se destacado em competições nacionais. Blousa, carteiras, uma sala de aula como qualquer outra. Nada disso. Aqui, a teoria também é levada a sério, só que a disciplina em questão envolve criatividade, ritmo, estilo e musicalidade. O nome dela? Breaking. Tem que estudar, tem que saber a teoria, saber de onde veio, como começou e colocar a nossa cultura brasileira dentro dessa dança americana. Top Rock, Footwork e Freezy. Os fundamentos do Breaking podem ser aplicados em grupo ou nas batalhas, uma espécie de disputa entre os b-boys. No lugar da força física, vence quem tiver a melhor performance da roda. E a disciplina dos meninos dessa sala de aula, nada convencional, rendeu a nota 10 no campeonato brasileiro da modalidade. O nome do aluno? Cleiton Marques, conhecido no meio como Tito, conquistou o primeiro lugar no individual do Battle Brasil. O grupo joseense ficou na quinta colocação do ranking geral. É uma batalha, talvez a mais importante do país. Eu consegui vencer, eu trouxe o prêmio, foi um sonho, até porque o jurado é o meu maior ídolo dentro da dança. Os meninos não pretendem parar por aí. A batalha não é enfrentada apenas neste meio. Está lá fora, no dia a dia, na busca pelo respeito e reconhecimento. Nós estamos num momento muito crítico. A violência está aumentando, as drogas estão aumentando, mas as ferramentas educativas também estão aumentando. Parabéns aí aos meninos. A gente fica por aqui, mas não deixe de participar de nossos telejornais pelo site da TV Band Vale na internet. Você também pode participar pelo Ligue Band 9711 1313. Ou então, mande sua crítica ou sugestão de reportagem via torpedo. Basta mandar a mensagem para o número 72 250, escrevendo o BV e na sequência o seu recado. O custo é de 31 centavos mais impostos. Boa tarde, obrigada pela audiência e um ótimo fim de semana para você. O custo é de 31 centavos mais impostos.